A gente acabou de sair da fábrica, então terminou a parte aí do trabalho e agora a gente vai começar a curtir. Então agora a gente chegou no Vale dos Vinhedos e a gente vai almoçar num restaurante que chama Casa da Madeira. Eu ia bem olhar pra trás pra olhar o nome, mas eu não lembrava. Olha lá atrás, ó. E olha só, o restaurante é bem legal. Então a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai tentar mostrar, né? Porque a gente tá morrendo de fome, mas a gente vai tentar mostrar pra vocês. Isso aqui é a Gabi Prado, que vem com um casal bem jovem. Conseguiu gravar só a sobremesa pra vocês, porque a Gabi Prado estava muito esfomeada. Só eu, né? Só eu que fiquei com fome. O prato principal e a entrada pra vocês. Bom, vocês viram aí que a gente conseguiu gravar só a sobremesa, desculpa. Blogueiros, blogueiros meia boca. Blogueiros, mas é isso, gente. É sobre isso. É isso, agora vocês conheceram a nossa parte pessoa jurídica que trabalhou, agora é a pessoa física que bebe vinho. Exatamente. E não grava as coisas direito. É, mas a gente vai tentar mostrar essa parte também, tá? A gente promete que a gente vai tentar mostrar a parte da festa, né, amiga? A gente tem que mostrar. É bom também. Não é bom? É bom. Gosto. Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Mais um dia aqui em Vento Gonçalves. E hoje tá menos frio que ontem, né, Gabi? Nossa, achei bem de pôr nas mãos. Então, ontem a gente sai... Olha o... Olha o Robert. O Robert está lá atrás. Então, hoje a gente... Ele sempre aparece. Hoje a gente vai fazer uns passeios bem bacanas. A gente vai pra uma vinícola... Não é? Pro Vale das Pedras, pra vinícola e depois... Eu acho que eu já... Vocês estão vendo que eu estou sabendo de tudo, né? É, eu também. Eu super que estou sabendo. Então, é isso. A gente vai mostrando pra vocês como vai ser o dia hoje aqui. E... E hoje é dia de passeio. Hoje é dia de passeio. Hoje é dia de mostrar quem a gente é de verdade. Exatamente. A gente não vai trabalhar hoje. Hoje é só passear. Hoje é dia de passeio. Olha só esse lugar. Que delícia. A gente está aqui... No sul. Já está todo mundo, ó. Na degustação do vinho. 11h30 da manhã. Ali, ó. Essas coisas a gente não mostra no canal, hein? E agora a parada é na loja de Pedras Preciosas. Olha isso. Tem tudo que é item de casa. Essa casa aqui, ela tem uma loja embaixo. E aqui em cima é o restaurante. É uma casa de mais de 100 anos. Que eu vou mostrar o interno pra vocês. E eles restauraram toda a parte. E aí fizeram algumas intervenções pra poder transformar num ambiente comercial. E aí lá no fundo ainda tem um espaço com várias esculturas a céu aberto. Seguimos aqui, caminhando, pra ver todas as esculturas. E é demais, rapaz, esse lugar. O som dos pássaros. O céu tá azul. Hoje tá um dia super agradável aqui. Um dia mais quente. Deu até pra tirar um casaco. Porque nos outros dias tava impossível. E que lugar espetacular, gente. Oi, gente. A gente acabou de chegar na última parada. No jantar que vai ser na Vinícola. Que é a Casa Valduga. E o jantar de hoje promete. É o jantar mais esperado dessa viagem. A gente tá num lugar tão maravilhoso. Que vocês não fazem ideia. E a gente chegou bem no pôr do sol. Então a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Que dá pra ver o céu bem. Um golden hour. Olha essa luz. Olha essa nossa pele. Então a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho. Desse espetáculo de vista que a gente tá olhando. E também aqui da Casa Valduga. Que é maravilhosa. E mostrar um pouco da degustação e tudo, né? Essa parte a gente tem que mostrar. Mas a gente vai mostrar tudo. Vamos fazer aquela brincadeira do... Este é meu primeiro copo. Este é o meu segundo copo de vinho. Este é meu terceiro. Vamos ver o que vocês vão achar. Vamos ver o último que vai estar. Começou o tour. A gente já tem a primeira taça. Gente, a gente entra nesse espaço que tem essa musiquinha. Eles dão esse vinho. É uma experiência particular. Nem todo mundo entra aqui. Nem todas as excursões. E aí, dá 15 segundos. Eles apagam a luz pra gente fazer a degustação. É uma experiência muito incrível. Olha o bloqueiro no fundo. Não tem um vídeo que eu não consigo fazer sem você no fundo. Começando lá do outro lado. A gente vai ter um maquinário que vai fazer a parte de higienização em teto ou em base para formar o fechamento dela. Depois, ali pra frente. Este maquinário aqui da fronteira é um maquinário todo de espírito. Ele vai servir tanto para esse futebol quanto para vinho. A audiência primeiro aqui ele vai fazer o colimento de higienização externa da garrafa. O próximo maquinário é a capsuladora para colocar a capsula de cima. E o último maquinário é a rotuladora para colocar rótulo e contra a roça. O rótulo da Maria Valduca aqui ele é todo metalizado. Ele vai ser colado parte por parte a mão. Luiz Valduca a mesma coisa. A 130 Blanc de Blanc e Blanc de Norte. As premiações ou até mesmo o medalhão da frente. Ele é tudo colado manualmente. Pessoal, com os prêmios, as grafas. É tudo com aquelas pessoas no plano manualmente. O parte é parte dos rótulos. Saúde! O meu nome é Gabriela Praça. O meu nome é Reinala Pera. E essa é a nossa primeira taça. Primeira taça. A realidade é, se eu beber muito, se eu comer muito, eu não consigo beber. Agora chegou o momento em que eu preciso decidir se eu vou. Eu não consigo raciocinar. O bebe ou come. O famoso bebe ou come. Só que como a gente quer entornar a gente um pouco, a gente não pode comer muito. É um capelete só. É um capelete só. Obrigada. E você, Gu? Que tenho. Também? O Gu come muito e bebe muito também. Eu tô aqui pra tudo que tá disponível. Pra mim. Amiga, eu vou comer só esse. É um capelete. Eu vou ficar deliciando ele a noite toda do jantar. A noite inteira. Pedacinho por pedacinho. Não vou ficar de novo. Meu nome é Gabriela Prado. Meu nome é Rinaldo Vera. E essa é a nossa segunda taça. E essa é a nossa terceira taça. Quarta taça. E essa é a nossa quinta taça. Sexta taça. E a gente tá na sétima taça. Nossa oitava taça. Mãe, te amo. Oi, eu sou o Renato Prado. E essa é a nossa décima. Nona Tazla. Nona Tazla. E essa é a nossa batalha. E essa é a nossa batalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Infelizmente, a viagem acabou. A gente chegou em São Paulo, né, Gabi? Sim, acabou. Tristeza. Mas deu pra aprender muita coisa. E deu pra aproveitar também, né? Então, tenho certeza que vocês vão se divertir muito com os videozinhos que a gente vai soltar também. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever nos dois canais. Curte, compartilha, comenta, ajuda a gente. Exatamente. É isso. Um beijo. Mostra aí. Não deixe de perder. 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 A CIDADE NO BRASIL